É, mas viva! Eu acho que a única diferença do cristão para o não cristão que vive isso é que a gente, algumas vezes, muitas vezes, às vezes sim, às vezes não, consegue identificar que precisa voltar para a nossa origem. Porque é do ser humano, né? Do ser humano ego. Às vezes você olha e fala assim, ah, quando eu ficar famoso, talvez alguém, ah, se eu ficasse famoso, eu não subiria para a cabeça. Mas, gente, muda tudo. Muda tudo. Assim, Liz, eu acho... É que na minha vida eu já separei muito, assim, sabe? Cristão e não cristão. Eu fazia tipo um clubinho da Lulu, sabe? O gospel que a gente começou a cantar, todos intitulavam, ah, vocês fazem música gospel. Ah, existem cantores gospel. Ah, existe... Daqui a pouco tinha até cartão de crédito gospel, sabe? Virava tipo um grupo, uma maçonaria. Aqui é nosso grupo. Roupa gospel, feijão gospel, fronha gospel. Então virou um clubinho, né? Só que quando eu começo a ler Jesus, eu começo a ver que ele era discriminado quando ele falava dos samaritanos, quando ele visitava, ou as parábolas que ele falava, né? Do filho pródigo ou do próprio... Finalizando o filho pródigo lá, quando fala do... Do abandonado lá na rua, dos que foram... Samaritano? Samaritano, bom samaritano, né? Bom samaritano é porque todos os outros samaritanos seriam ruins, né? Por isso que falava bom samaritano. Olha, encontramos um bom samaritano. O nome do título da Bíblia é o bom samaritano. Só que Jesus falaria só samaritano, porque é uma pessoa. E se você for ver tudo que discriminaram Jesus, inclusive, até chegar na morte dele, era em relação a ele abraçar essas pessoas. Então, a gente... Você falou de área VIP, né? Jesus procurava sair da área VIP. Ele procurava ir lá com os samaritanos. Ele procurava andar com quem os judeus não queriam que ele andasse. Onde a religião não queria que ele andasse. Onde os fariseus, que eram os homens da fé, uns homens onde conheciam a Torá e conheciam os profetas, né? Conheciam a palavra. Essas pessoas que indagavam ele. Por que você vai pra lá? Tem alguma coisa que viria de bom de Nazaré? Então, quando você vai vendo isso, é onde eu falo que a gente deve voltar pra base, eu começo a ver que a nossa vida vai partindo pra esse caminho que você tá falando. E, às vezes, a gente se culpa. A gente fala, poxa, Manu, será que esse lugar que a gente tá entrando, Jesus entraria com a gente? Será que é dessa forma? Como a gente poderia fazer de diferente? Porque a gente tá no meio, a gente trabalha, e a gente ganha dinheiro trabalhando. É gostoso, né? É gostoso. Massageia o ego. É gostoso ser servido. Quem é o inimigo? Quando você ganha um presente, quando você ganha um mimo, é gostoso. Só que a questão é, você tá... A luxúria, né? O que você vai fazer daqui? E quem era o inimigo de Jesus? Você vai fazer daquilo, com aquilo. Você veio... Quem era o inimigo de Jesus? Porque ele não falava de religiões. Porque, Manu, tinha muita religião. Se você fosse ver aquele povo de Samaria lá, por isso que o pessoal tinha preconceito deles. Era muita religião. Cada quarteirão era uma religião. Hoje a gente fala de cinco religiões e a pedreja, né? Tinha muita religião. E ele entrava lá e conversava com as pessoas. E nunca falou de religião nenhuma lá no meio da... Inclusive, o próprio César, né? Ele fala assim... Ai, pessoal, dai a César o que é de César. Exatamente. Ele não criticava. Ele quer o quê? Dá pra ele o que é dele. E se você fosse ver... A parada é outra. Ele bate de frente com o dinheiro toda hora. Ah, então Jesus não gostava de dinheiro. Não é essa a questão. É a questão da pessoa se perder por causa do dinheiro. Então, a questão... A gente tem que sempre ver essa questão. Porque a parte financeira é onde está o perigo da coisa. Um cara rico pode acabar com tudo. Pode fazer uma guerra e soltar bomba tudo em qualquer lugar. Se um Alamance que resolve comprar um monte de caminhão aí, encher de dinamite, ele estoura São Paulo. Ele entra com os caminhões sem ninguém perceber e pluf! O cara tem dinheiro e tem uma responsabilidade na mão. Inclusive fazem isso, né? Fazem isso. De colocar... A guerra é financiada por mim. Um toxado tóxico na comida. As pessoas vão matando aos poucos, né? Então, o dinheiro é uma responsabilidade quando você tem dinheiro. Você sabe que você pode salvar vidas. Você tem como. Você tem recurso para salvar uma vida. Para você ver alguém sangrando lá, o bom samaritano lá sangrando, você tem como pagar uma hospedagem para ele e os curativos. E quanto deu aí, eu pago a conta. Igual aconteceu lá. Então, o dinheiro é onde está o perigo mesmo. Porque a gente tem responsabilidade. Não é que você não vai ter. Não é que você não precisa ter. É isso que confundem e começam a chamar a gente de comunista. Ninguém está falando para não ter dinheiro. É só para a gente tomar cuidado e prestar atenção. Porque o dinheiro é isso. É poderoso. É poderoso. É.